Jesus vai voltar Jesus vai voltar Mas tanto tempo que é uma matéria Ainda não gostou, mas o amor só tem lá Jesus vai voltar Ainda não gostou, mas o amor só tem lá A terra já está sentindo o meu final A minha santa é a verdade de sinal Mas o amor só tem que ver a minha vida Dizem o aquecimento da minha terra Mas a minha vida é seguido pra ela Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar Mas tanto tempo que é uma matéria Ainda não gostou, mas o amor só tem lá Jesus vai voltar Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Ainda não gostou, mas o amor só tem quem ver a minha vida Gostou, mas o amor só tem que ver a minha vida Música Todos estão imediatáveis Música Abra a minha vida Música Sessão Música Música Obrigado.